Olá, eu sou o Diogo das Delticines e a minha sugestão para hoje é um arroz de tamboril e gambas. Uma receita que parece bem complicada no papel, mas na realidade é bastante simples de fazer. Venham ver comigo como se faz. Vamos? Comece por picar uma cebola. Laminar 4 dentes de estalho. Picar 1 quarto de pimento verde e um tomate. Um fio de azeite Uma folha de louro E a cebola picada Deixe refogar E adicione o óleo Depois adicione a maleta vermelha O pimento verde Deixe refogar Adicione depois o tomate O vinho branco E deixe cozinhar durante alguns minutos Depois adicione o arroz de agulha Tempere com sal E adicione a água Tape E deixe cozinhar A meio da cozedura do arroz Adicione o tamboril E as gambas Envolva bem E tape novamente Até o arroz cozinhar totalmente Depois de cozido É só servir Se eu gostar desta receita Não se esqueçam de subscrever o canal Para não perderem as próximas Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto